Bem, vamos falar sobre cinco coisas que a Bíblia nos diz para fazer com o dinheiro. Existem várias delas, mas se você fizer essas três durante um longo período, 100% do tempo, você terá resultados que irão te surpreender. 100% do tempo. Porque, deixa eu falar, se você plantar milho, não se surpreenda se o milho crescer. Você colhe aquilo que você planta. Logo, se você não plantar nada e esperar pelo governo, não fique surpreso se você não tiver nada. É assim que funciona. Você é responsável pelo plantio. E é assim que nós fazemos. A primeira coisa é você fazer um planejamento escrito, que nós chamamos de orçamento no mundo financeiro. Meu amigo Zig Ziglar costumava dizer, se você não mirar em nada, você vai acertar todas as vezes. Meu amigo John Maxwell diz, um orçamento são as pessoas dizendo ao seu dinheiro o que fazer, ao invés de se perguntarem para onde ele foi. Ganhar é um ato intencional. Quando o Super Bowl acaba e a repórter corre até os jogadores para perguntar a um deles, como você ganhou? Nenhum deles irá responder, eu não sei, eu apenas desci do ônibus e isso aconteceu. Chegar até o Super Bowl é um ato intencional ao longo de décadas desenvolvendo sua habilidade. Ninguém acidentalmente cultiva uma colheita farta, a menos que seja de ervas daninhas. Ninguém. Então, plante alguma coisa, controle o processo, controle aquilo que é controlável. Anote, esse é o meu plano e nós vamos viver esse plano. Isso muda tudo. A segunda coisa é, você precisa sair da dívida. É algo bastante previsível saindo da minha boca, mas aqui está o negócio. Quem pega emprestado é realmente escravo do credor. Os ricos dominam os pobres e quem pega emprestado é escravo do credor. Eu já experienciei isso. Eu perdi tudo, porque eu deixava as outras pessoas terem o controle da minha vida. Como isso se chama? Um mestre. Ah, Dave, eu não sei se concordo com você em todas as suas teorias sobre dívidas. Estamos na América, você tem o direito de pensar outra coisa. Meu antigo pastor costumava dizer, um homem com experiência não está à mercê de um homem com opinião. Eu já tirei mais pessoas da dívida e as levei para a riqueza do que qualquer outro respirando no planeta hoje. E eu não estou me gabando. Eu apenas os mostrei como fazer. E então, nós vamos sair dessa dívida. Eu parei de pegar dinheiro emprestado. Ponto final. Por qualquer motivo. E essa coisa estranha aconteceu quando eu não tinha mais nenhum pagamento e fiz uma renda. Eu tinha dinheiro. E então, quando eu ganhei dinheiro e comprei um ativo para criar uma renda que eu paguei por ele. E eu posso manter tudo isso. E não tem nenhum pagamento, a não ser aquele que o governo nos toma. Mas quero dizer, não há pagamento. Foi uma experiência incrível. E os primeiros anos foram muito difíceis porque tinha coisas que eu queria fazer e eu não tinha dinheiro. E eu tive que aprender essa palavra mágica antiga chamada não. A maioria das pessoas não conhecem essa palavra. Você pressiona sua língua no seu céu da boca e solta o ar. Então, o que eu fiz foi, nós pegamos as tesouras e cortamos os cartões. E dissemos, não mais. Eu não vou mais jogar o joguinho de vocês. E me perguntam, você não tem cartões de crédito? E não. Não por 38 anos. Bom, 30 anos. Foi quando eu fui à falência. Eles não me deixavam ter um cartão. E depois, quando eles me ofereceram, eu disse que não queria. Pois havia aprendido algo com a Bíblia. E essa é a minha carteira. Caras verdes dos presidentes. Quatro pedaços de papéis. Meu cartão de débito da minha empresa. Meu cartão de débito da minha casa. Minha carteira de motorista. E a minha licença de porte de arma. Agora, a terceira coisa surpreende as pessoas. E isso é, promover relacionamentos de alta qualidade. A Bíblia diz, não se engane. A má companhia corrompe os bons hábitos. Você sabia que você se torna aquele com quem você anda? Estudos mostram que na próxima década, a sua renda estará dentro de 10% a 15% da média dos seus 10 amigos mais próximos. Alguns de vocês podem estar pensando que precisam de novos amigos. Bom, talvez. Quero dizer, você não deixa o seu filho pequeno andar com o malandro da rua de baixo. Porque você sabe que se deixar, ele irá se tornar um malandro. Certo? Ele volta para casa falando palavras que vocês não falam em casa. E vocês perguntam, onde você aprendeu isso? Você não aprendeu isso em casa. Você se torna aquele com quem você anda. Não se engane. A má companhia corrompe os bons hábitos. Então, ande com pessoas generosas. E você será uma pessoa generosa. Ande com pessoas que tratam suas esposas com respeito. E você encontrará homens que tratam suas esposas com respeito. E você começará a tratar a sua esposa assim também. Logo, escolha cuidadosamente. Eu não estou falando sobre ser leal com alguém e desprezar outros. Eu sou legal com todo mundo. Eu amo pessoas. Eu amo até mesmo pessoas que estão erradas. Mas, eu estou falando do meu grupo. Os homens em minha vida que moldam a minha linguagem. Os homens em minha vida que impactam na minha riqueza espiritual. Minha generosidade. Meu pensamento de negócios. E minha perspicácia. Quem são os homens em minha vida que estão fazendo isso? Mulheres, o mesmo para vocês. Vocês irão se tornar aquelas com quem vocês andam. A próxima é economize em vista. Veja, se você não tem nenhum pagamento e tem um plano. A primeira coisa que você irá querer fazer é economizar e investir. Porque na casa dos sábios há mantimentos de boa comida e óleo. E o resto desse provérbio é. E um homem tolo devora tudo aquilo que ele tem. Se devora tudo aquilo que você tem, biblicamente falando, você é um tolo. Mas, eu já fui um grande tolo. Eu sei como é se sentir um tolo. É como estar quebrado porque gastei tudo o que ganhei. Porque eu sempre fui capaz de fazer dinheiro. Eu só não conseguia mantê-lo. Eu sempre pensei que eu poderia ganhar da minha estupidez. E eu tentei isso por um bom tempo, mas não funciona. Economize em vista. Primeiro, você guarda para um fundo de emergência. Guarde por três a seis meses para se preparar para algo como um dia chuvoso. Certo? Na casa dos sábios há mantimentos de boa comida e óleo. E isso te leva à posição de ser incrivelmente, escandalosamente generoso. É difícil ser generoso quando você está quebrado. Você pode ser gentil e abrir a porta para alguém. Mas, eu estou falando de ser gentil e escrever um cheque para alimentar bebês com fome. Eu estou falando sobre comprar um carro para uma mãe solo. Eu estou falando sobre ir em frente e poder pagar as contas do resto do ano de alguém passando por dificuldades. Estou falando de generosidade escandalosa, mesmo às vezes espontânea. E você pode fazer isso se não estiver quebrado. Se as minhas contas estão pagas e eu posso ajudar alguém. Mas, se eu ainda estou preso com as minhas dívidas, eu nem os vejo. Então, eu quero que você tente isso da próxima vez que for feriado. Talvez a Páscoa, algo assim, e você estiver dirigindo até a casa da avó com suas crianças. A caminho de um banquete, eu quero que você faça algo louco. Eu quero que você pare em um café, deixe as crianças no carro e estacione na frente da janela. Assim, você pode ver dentro do carro e as pessoas do carro podem te ver. Vá até lá, beba uma xícara de café no balcão, a atendente virá ter servido. Isso é um feriado. E quem está trabalhando em um feriado, pague pelo seu café e tire três ou quatro notas de cem reais. Eu quero que você as coloque embaixo da xícara e volte para o carro. Diga às crianças, veja o trabalho de Deus. Veja o que Deus pode fazer. A atendente, ao pegar o dinheiro, vai olhá-lo e pensar se é alguma brincadeira, porque faz tanto tempo que algo bom não acontece na vida dela. E então, quando ela perceber que é real, 100% das vezes ela fará isso. Ela irá agradecer e olhar mais uma vez. Quando ela pensa que não tem ninguém olhando, pois ela não sabe que tem uma família estacionada com uma criança pequena, observando-a de dentro da van, ela irá mudar a vida dessa criança quando ela a ver dançando como o Snoopy. Porque isso faz uma enorme diferença no mês. Agora, eu quero que você gaste esse mesmo valor em um encontro muito especial com sua esposa e filhos. E que vocês se divirtam. Eu quero que você aprenda a aproveitar o dinheiro. Mas eu duvido que você irá se divertir mais do que aquilo. Então, na medida em que você não é escandalosamente generoso, porque está endividado e não economizou dinheiro, não tem um plano e anda com pessoas egoístas que estão preocupadas com suas fotos do Instagram. Qualquer uma dessas cinco coisas que não estão lá, é hora de todos nós sermos um pouco melhores e mudar. Então, o que você achou dessas lições de riqueza com Dave Hansen? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.